De volta com Saúde e Bem-Estar, agora a gente vai abrir um parênteses aqui para fazer um alerta, principalmente atenção para os responsáveis por crianças, tá? No vídeo a seguir, a gente vai estar trazendo aqui informações de um pediatra do Instituto Santos Dumont, o Rui Medeiros, que ele chama essa atenção para os pais aí por conta de um surto da doença mão, pé e pouca, tá? Que é uma doença mais comum entre as crianças, entre idade escolar. Então, fique bastante atento, porque ela é contagiosa. E a gente vai conferir justamente esse vídeo agora para trazer mais informações para ajudar você que está em casa a ficar atento ao seu filho, ao seu sobrinho, ao seu neto. Então, vamos acompanhar. E, Jair, o que é essa doença mão, pé e boca? A gente chama de síndrome mão, pé e boca, ou doença mão, pé e boca. Ela é causada por um vírus chamado vírus Coxsack e ela acomete principalmente crianças até os 5 anos para acometer qualquer faixa etária, mas principalmente menores de 5 anos. Ela é uma doença que a transmissão é por via direta ou indireta, né? Com contato direto entre as pessoas ou não. E os principais sintomas são sintomas inespecíficos, tipo vômito, náusea, diarreia. Mas a principal apresentação clínica é febre e lesões do corpo. Essas lesões do corpo, elas são como o tamanho de grãos de arroz, que podem acometer várias, principalmente mão, pé e boca, e por isso o nome da doença. Mas ela pode acometer outras partes do corpo, como o joelho, genitália, região de nádegas. E aí essas lesões, elas vão evoluindo e elas podem se tornar como pequenas feridinhas. Quando essas lesões acometem a boca, elas podem causar muita dor e podem causar dificuldade para deglutir. E as lesões no corpo, elas podem causar dor também e podem causar coceira. Não há um tratamento específico para a doença. O tratamento, ele é feito com sintomáticos, ou seja, a gente trata os sintomas da criança, pode ser analgésicos, caso ela tenha dor ou tenha febre, e medicamentos para aliviar a coceira, ou caso as crianças evoluam, o que a gente chama de infecção secundária, quando essas lesões podem infeccionar e aí precisa ir de antibiótico. Mas na grande maioria das vezes isso não acontece. E essa doença é extremamente transmissível. Então, a gente tem observado surtos, tanto na cidade natal como em Macaíba também, mas a gente tem visto surtos em vários locais do estado, e é extremamente transmissível entre as crianças. O que caracteriza, doutor, o surto? Ele é uma coisa que acontece dependendo das épocas, depois some naturalmente? Na verdade, é quando a gente vê que o período de transmissão da doença, ele pode anteceder o aparecimento das lesões. Então, isso pode acontecer de crianças começarem a... Antes de apresentar sintomas, ela já transmitia. E aí, quando você começou a transmitir para muita gente, num curto espaço de tempo, você perde um pouco o controle. e aí é isso que a gente chama de surto. O surto é quando você tem um número de casos maiores do que o esperado. Tipo, você tem uma... Por exemplo, você tem uma gripe. Então, quando você tem um surto de gripe, às vezes você tem um surto de qualquer doença, você tem um... Quando você extrapolar esse limite da média do que você esperava. Como a doença mão-pé-boca é uma doença muito transmissível, acaba que você... Pequenas localidades com muitas crianças confinadas e em ambientes muito fechados, como escolas. A transmissão é muito rápida. Então, acaba você perdendo um pouco o controle do contato. E é por isso que a gente pede que pais que tenham crianças com sintomas, elas evitem que essas crianças fiquem... Quando aparecem os primeiros sintomas, tipo febre, lesões do corpo, sustenam a aglomeração dessas crianças, quer seja na escola, quer seja com outras crianças da mesma idade. Para evitar a transmissão e a gente controle melhor a transmissão da doença. E existe um período de início dessa patologia, desenvolvimento de fim? Existe, mas isso é um pouco imprevisível. Você pode ter cinco dias previamente sem sintomas que a criança pode estar transmitindo. Então, é imprevisível você avaliar isso. A gente considera, principalmente com as razões tão ativas, que aí você ainda está no atalho do transmissível mesmo. Como a gente não tem como controlar a prévia, antes de aparecer os sintomas, se a criança está ou não, o que a gente pede é que no começo dos sintomas, a criança começou a ter febre. Sugiro que suspenda ou levar a criança para a escola ou creche. Mas a aglomeração entre as crianças para que você avie a transmissão. Doutor, e essa doença, ela é comum? Ela acontece de tempo em tempo? Comum. Ela é comum. É uma doença comum na infância. E de tempos em tempos a gente tem um aumento de casos, uma diminuição de casos. Não é comum crianças terem mais de uma vez, mas isso pode vir a acontecer. Não é comum adultos terem a doença também, mas pode acontecer também. Mas a literatura até define como outubro, uma época em que você tem mais reino e está no outono. A literatura fala muito que no outono você tem mais transmissão. E você tem mais doença. Mas a gente nem está no outono. Mas não há uma época específica. Isso pode acontecer e é frequente você ter surtos. Anualmente a gente tem um período em que você tem uma disseminação maior de doença, depois uma estagnada e depois volta. Mas é comum. E os sintomas, principalmente aqueles que são mais visíveis, são as bolinhas que a pessoa... Exatamente. A febre, só que os principais sintomas são a febre e essas lesões. Quer seja na boca, embora doença seja mão, pé, boca. Pode ser na mão e no pé, mas pode ser em outras áreas do corpo também. E aí ela é autolimitada. Essas lesões elas aparecem, elas podem virar feridinhas e depois elas diminuem. E por isso que a gente trata só com sintomática. Não é um tratamento específico. Não precisa fazer antibiótico para essas lesões. A gente trata os sintomas de acordo com que a gravidade de cada caso. mas a ideia é que depois de um tempo a criança vai melhorando. Mas a principal característica são essas. A febre, que ela pode durar 3 a 5 dias e as lesões do corpo, que elas aparecem depois e desaparecem ao longo do tempo. E por isso que os pais, principalmente os pais de primeira viagem, que muitos não conhecem essas doenças, estão assustados, alguns já até estão lidando com a Covid. Qual o conselho que você dá com o ato pediado? O conselho é que, assim que apareçam os sintomas, procure um serviço de saúde para que você possa ter uma orientação a respeito, até se é uma doença grave ou não, que possam ser prescritos sintomáticos e, principalmente, evitar o contato com outras crianças quando possível. Evitar a ida às escolas, a creches, a alugagem, muita aglomeração para que a gente possa evitar a disseminação da doença. Tá aí, vamos ficar atentos a isso, né? Esse surto que está atingindo aí as crianças já em Natal e também em Macaíba. Então, fique atento, perceber alguma coisa, não manda para a escola.